Corrida de helicóptero com o tema de corrida de helicóptero, mano. Ai, mas será que vai dar? É que eu não sei se o pessoal enxerga, mano. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou tirar isso aqui e vou colocar o tema de... Deixa eu pousar aqui e vou ativar o tema de corrida de helicóptero. Vamos lá, vamos ver, vamos ver como... Olha só que da hora, velho. A gente tem que passar por tudo. Vamos ver onde começa. Peraí, deixa eu ver onde começa. Deixa eu ver onde começa. Vamos ver, vou tentar fazer... Primeira corrida de helicóptero no Brookhaven, mano. Deixa eu ver onde começa aqui, mano. Tem um começo? Ah, ali, ali em cima, ali em cima, ali em cima. Ali em cima que começa. Aqui, 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 ó. Vem, 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 vem. Bora, bora, bora. Corrida de helicóptero, galera. Vamos ver quem que é o melhor, melhor piloto de helicóptero do Brookhaven, mano. Aqui, ó, ó, ó. Volta, 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 volta. Aê, aê. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Pera, 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 pera. Parou, 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 para. Vem aqui aí, pronto, parou. Beleza, ó. Seguinte, qual cor que a gente vai fazer? Vermelho, rosa ou azul? Eu acho que o vermelho é a mais difícil. Então a gente vai fazer a corrida vermelha pra ver se a gente vai conseguir, mano. Será que é melhor a gente começar por uma face e depois ir na vermelha? Eu vou tentar fazer primeiro a azul. Nossa, a vermelha é difícil zona. Olha, mano. A vermelha é difícil zona, velho. Eu vou tentar primeiro a azul e depois a gente tenta a vermelha. Beleza? Então vai. Eu vou contar até três aqui, ó. E aí a gente pode começar a sair correndo já, hein, mano. Galera, quem tiver assistindo, já deixa o like, já se inscreve então, mano. E comenta aí quem que vocês acham que vai ganhar. Se sou eu com o helicóptero... Eu vou mudar, peraí, deixa eu mudar meu helicóptero. Eu vou pro... Vai ser o helicóptero de resgate, o helicóptero do milionário ou o helicóptero da polícia. Mano, comentem aí, comentem aí. Bora. Três, dois, um e... Já! Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vamos, o helicóptero... Ui, alá, ui. Mano, vamos, vamos, vamos. Ó, 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 ó. Vixe, eu sou pró, hein, mano. Eu sou pró na corrida, galera. Agora tem que virar aqui. Nossa, nossa, nossa. Boa, 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 boa. Tô mandando bem, tô mandando bem. Já tô em primeiro, já tô em primeiro. Ai, não, 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 não. Vou errar. Ixi, eu tenho que voltar, tem que voltar Tem que passar dentro de todos Ixi, eu vou perder, galera, eu vou perder Ai, vai, 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 vai Vai dar tempo, vai dar tempo Nossa, o cara errou O cara errou, ele não passou por aqui, velho Tinha que ter passado aqui por baixo Meu Deus, que difícil Nossa senhora, agora sobe Ah, subi muito Volta, 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 volta Calma, calma, calma Mano, eu tô indo muito rápido, velho Não dá, velho, o cara não vai muito rápido, velho Aí, aí, vai, 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 vai Aí, aí, passei Passou, passou, valeu, 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 valeu Nossa, olha o rico, o rico tá vindo O rico tá vindo, nossa senhora Não, passou Não, 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 não passou, não passou, não passou Volta, 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 volta Volta, 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 volta Ixi, o rico vai ganhar, galera O rico vai ganhar, mano Ai, não, senhora, mano, muito difícil, velho Muito difícil controlar, mano Vai, 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 passou, boa, 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 boa Se eu deixar na velocidade Passou, boa, boa Desce, desce, desce O Rico vai ganhar, olha ele aqui, velho Ele tá atrás de mim Ô, Rico, você não tá passando dentro dos negócios, hein, velho Muito difícil, velho Muito difícil Aí, boa, 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 agora vai, agora vai Ih Ah, pra cima, pra cima Nossa senhora, velho Nossa senhora, mano Agora aqui Boa Parou, 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 parou Volta, volta de ré, 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 vai Vai Vamos, 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 vamos Boa, 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 boa Agora é só chegar pro final e Ih Eu nem sei se a gente foi o primeiro ou não, mano Mas foi difícil, velho Foi difícil O azul já foi difícil Imagina o vermelho, mano Agora eu vou tentar fazer o vermelho Pera, 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 vamos voltar, vamos voltar Volta todo mundo Volta todo mundo Olha o tanto de helicóptero, velho Olha o tanto de helicóptero, mano Olha isso, velho Olha o tanto de helicóptero, mano Parou aqui Boa Para aqui Aí, GG, GG Vermelho ou rosa agora, galera? Vermelho ou rosa? Qual, qual, qual que eu... Eu terminei em terceiro? A galera falou que eu terminei em terceiro, velho Vermelho ou rosa? Qual que vocês querem? Vamos no rosa? Vermelho, vermelho Beleza, então vamos no vermelho Porque eu acho que o vermelho vai ser o, mano O mais difícil de todos, velho Vamos lá, vou contar Vou contar Três Dois Um Já Vamos começar Nossa, o vermelho já tem que começar indo para baixo aqui, ó Bora Bora, bora, bora Já vamos para baixo Uia 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 Nossa senhora Nossa, o vermelho é muito difícil Nossa, mano Olha o rico O rico vindo Olha o rico vindo Eita Eita Devagar Uia Vira, 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 vira Vira Uia Vai, vai, vai Boa, boa Para baixo Nossa senhora Nossa senhora, mano O vermelho é muito difícil, mano O vermelho é muito difícil Vai, virandinho Boa, boa, boa Tô em primeiro Tô em primeiro Tô em primeiro Vamos Nossa, olha o rico vindo Olha o rico vindo Sai daqui, rico Sai daqui Ih, errou Errou Boa, boa, boa Nossa senhora Nossa senhora Nossa Uia Uia Ui Peraí, peraí, peraí Peraí, que eu não passei naquele Tem que voltar Tenho que voltar Tenho que fazer todos Tem que fazer todos Vai, 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 vai Vai, vai, vai. Boa, passou, passou Valeu, valeu, mais um Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Uhul! Bora, bora, bora Bora que a gente vai conseguir, mano Ah, o vermelho eu achei que era bem mais difícil, velho O vermelho eu achei que era bem Mais difícil, mano Foi suave, o azul até agora foi o mais difícil Galera, foi suave Ó, tô em primeiro, hein, mano, não tô vendo ninguém na minha frente Acho que eu tô em primeiro, velho Ó o Rico vindo, olha o Rico vindo, olha o Rico vindo Sai daqui, Rico, sai, Rico Nossa, mano, agora começou a ficar difícil o vermelho Não, 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 devagar, devagar, devagar Nossa, mano Nossa, vai, 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 vai Agora só correr Não! O cara passou bem na hora, velho Bem na hora, velho Mas eu não sei se ele completou tudo, velho Chegamos em segundo, segundo Segundo é uma boa posição, segundo é uma boa posição, velho GG, ah, o vermelho foi fácil, galera Eu achei que o vermelho ia ser muito difícil Mas foi easy, foi easy, foi easy Foi easy demais, mano Easy demais, velho Mestre do helicóptero, o Rico vence Vamos tentar agora fazer o rosa, velho Vamos tentar fazer o rosa agora Corrida dos helicópteros, mano Corrida dos helicópteros Parou aqui Três, deixa eu contar Três, dois, um Já! Bora, 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 bora Que agora tem que ir pelo rosa Vai, 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 o rosa vai ser easy O rosa vai ser easy Bora, primeiro Segundo Ó, tá easy, tá easy Dois Nossa, mano, o rosa é muito grande, velho Os quadrados Nu O rosa é muito easy, mano Olha isso, velho O rosa é muito easy, velho Nossa, o rosa é muito fácil, velho O azul é o mais difícil, mano O azul é o mais difícil, mano O vermelho é médio O rosa é o mais fácil Nossa, velho Olha isso, mano Que, mano, eu sou pilotaço, velho Ixi, ó, vai ficar difícil ali, hein Nossa, nossa, nossa Nossa, velho Que, mano, easy demais Easy demais, galera Easy demais Vai, 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 vai Nossa, easy demais Primeiraço Primeiraço, mano Ganhou em primeiraço, velho Foi easy demais, mano Easy demais, galera O rosa é easy demais Eu vou tentar fazer mais uma vez O azul Porque eu quero fazer a volta do azul perfeita Eu vou fazer a volta do azul sem errar nenhuma vez, mano Sem errar nenhuma Quem confia? Quem confia, comenta um, velho Quem não confia, comenta a capa que é porque o copo é o cubo, velho Bora, bora, bora Comenta O primeiro cara trapeceou Bora Ó, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar Confia, pode confiar Três, vou lá, ó Três, dois, um Já Bora, 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 bora Que eu vou ganhar esse azul aqui, ó Bora, bora, bora Vamos, 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 vamos Um Dois Já passei no segundo Três Nossa, pra onde que é? Nossa, é pra cima Eu não tinha visto esse Quatro Boa Easy, easy Vamos 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 Só desacelerar um pouco Desacelera um pouco Ixi, o cara vai passar eu O cara vai passar eu O cara vai passar eu Ixi, olha o Rico O Rico tá vindo Acelera, acelera, acelera mais Acelera mais Vai Vai, 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 vai Vai, 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 gi, 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 gi Agora aqui embaixo Nossa, bateu Ai, quase Quase Quase, 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 quase Mano, volta perfeita Ah Passou, passou dentro Passou, passamos Ei, 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 você não tá... Nossa, bate Que isso? Olha o rico Ei, ei, você tá... Não, nossa Boa, ó, esqueceu um, hein Esqueceu um, vai ter que voltar Vai ter que voltar, a pressa é inimiga da perfeição Vamos Vai, 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 vai Que a gente vai ganhar, vai, 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 vai Nu, só controlar Só controlar agora, só controlar Vai, 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 vai Aqui embaixo, aqui, 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 aqui Boa, não Devagar, 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 devagar Não, 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 volta, 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 volta Epa, ninguém passou nesse último aqui Eu vi que ninguém passou nesse último aqui Eu vi que ninguém passou nesse último aqui Boa, agora é só voltar Nu, nu Ah, eu errei, velho, eu errei, eu tenho que voltar Eu tenho que voltar, volta, volta, volta Mano, a volta perfeita, velho Quase, a gente errou no último, mano Mas GG demais, mano, GG demais Fizemos quase uma volta perfeita Foi 99% de aprovação, galera Foi muito quase, velho